Crer em Deus Não basta só querer É desejar estar unido a Deus E com Ele lutar pra vencer Deus está no ar No silêncio Ele me leva Até o seu altar Me levanta em minhas quedas Só posso acreditar Deus está aqui Lutando em meu lugar Crer em Deus Na presença do Espírito Crer em Deus Na força da palavra de Deus Pra entregar-se inteiramente ao céu Não basta só querer É desejar estar unido a Deus E com Ele lutar pra vencer Deus está no ar No silêncio Ele me leva Até o seu altar Me levanta em minhas quedas Só posso acreditar Deus está aqui E com Ele lutar E com Ele lutar E com Ele lutar pra vencer Deus está no ar Deus está no ar No silêncio Ele me leva Até o seu altar Até o seu altar Me levanta em minhas quedas Só posso acreditar Que Deus está aqui Em todo lugar Deus está no ar Deus está no ar Deus está no ar